Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alma Jungiana. Eu sou a Doriane e eu trago para vocês mais um vídeo da nossa playlist sobre o fundamento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Essa é a quarta conferência, mas agora eu trago para vocês a discussão dessa conferência e que Jung vai responder alguns questionamentos que vão ser feitos para ele neste momento, nessa quarta conferência. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham o canal e também vocês que estão ouvindo o podcast Alma Jungiana, porque todos esses vídeos que estão aqui, ou pelo menos o que eu comecei a falar dos livros e da playlist, eu coloquei também na versão de podcast. Então se vocês também gostam de podcast, vocês podem me seguir lá, está nas principais plataformas, Spotify e as outras também. Vamos começar? O primeiro questionamento é de um participante que ele vai trazer mais uma vez a questão da teoria freudiana. Ele vai dizer, professor Jung, até onde podemos ir com relação à teoria freudiana quando o paciente apresenta ou produz espontaneamente o material freudiano? E Jung, ele vai responder algo que ele já falou de uma certa forma em outras conferências, mas ele vai trazer novamente, é que ele não desmerece a psicologia de Freud nem de Adler, pelo contrário, ele considera o pensamento freudiano como também do Adler, mas que ele vai dizer muito bem que no começo da sua jornada, no começo da sua carreira, tinha muito esse viés psicanalítico, esse pensamento de Freud. Até o momento que Jung concordou com Freud, não houve nenhum problema, estava tudo bem, ele era até considerado um dos mais principais discípulos, sem ele ser discípulo, mas devido a sua grande força de contribuição intelectual para a psicanálise. Então, Jung, ele vai dizer que ele considera esses dois pensadores e que é muito importante frisar que a psicologia é formada por várias psicologias. Jung tem a sua forma de entender a psique, o seu estudo direcionado, ele se separa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Há esse rompimento com Freud, justamente quando Jung vai dar passos a mais a respeito da teoria da libido. Porque Freud tem um olhar mais voltado para a sexualidade humana, né? Quando vai se falar desse sofrimento psíquico, da neurose, que tem como base esse conflito sexual. Mas Jung vai dizer, sim, a sexualidade é importante, mas não só. E a psique, né? A energia psíquica, ela não é apenas voltada para a questão da sexualidade. Ela ainda é muito mais ampla, né? Ainda é muito mais ampla essa discussão. E ele vai dizer que algo muito importante que tem que ser levado em consideração é que essa forma de entender a psique, os pensadores, a forma como eles entendem qualquer tema, tem muito a ver com a personalidade, com a configuração psíquica desse autor, desse pensador. E foi isso que Jung seguiu. Ele seguiu seus instintos, ele seguiu a sua verdade, ele seguiu aquilo que ele acreditou, que ele acreditava que era, assim, a sua psicologia. E ele foi, individualmente, seguir o seu caminho. E ele vai dizer que, enquanto Freud tem um olhar mais voltado, né? Para essa questão da sexualidade. A satisfação dos desejos. Adler é mais voltado para a questão do poder. O seu lugar ao sol. A questão do sucesso. De ali, de... De transpor, né? De trazer todas as capacidades. De estar por cima. Jung, ele vai dizer que vai ter indivíduos que vai ter uma ressonância muito mais com a psicologia de Freud, relacionada a essa questão da satisfação dos desejos. E vai haver indivíduos que vão responder, que vai ter uma ressonância com a psicologia de Adler. Que é essa questão do poder, do estar por cima. E ele vai dizer, mais além, de que vai haver também indivíduos que vão ter uma ressonância com a sua psicologia, né? Com a psicologia junguiana. Mas que ele acredita que é uma minoria, mas que, sim, para a sua felicidade, há, sim, esse grupo de indivíduos que tem uma tendência maior para essa psicologia de Jung. Enquanto tem outros indivíduos que não, né? Então, aqueles indivíduos que, é... Eles não estão ajustados socialmente, que a questão das suas capacidades, a questão do sucesso, de ter o seu lugar ao sol, de estar por cima, eles não alcançaram esse pantamar. Então, eles vão estar mais tendenciando para essa psicologia de Adler. E já os outros indivíduos, outros pacientes, vamos dizer assim, é que essa questão de ajustamento social, a questão do estar por cima, o sucesso é algo totalmente irrelevante para eles. Então, eles vão tender mais para essa psicologia de Freud, né? Então, mais além, ele vai dizer, Jung, né? A respeito dessa questão da sexualidade, que é algo muito mais focal aí na teoria freudiana. Ele vai falar isso no parágrafo 276. Falar de um complexo de incesto aborrece-me até as lágrimas. Quer dizer, ele diz, ah, não é possível que fica só rodando, rodando, rodando e girando nesse mesmo tema. Sai disso aí, vamos, abre mais aí a mente, amplia, porque a psique, ela é um mundo à parte, que tem leis próprias, que não segue regras. É por isso que ele vai dizer que essas teorias psicológicas, nenhuma delas tem condições de compreender a psique por completo. é algo quase que impossível, porque a psique é justamente tanto o objeto, como o sujeito da ciência da psicologia, do estudo da mente humana. Então, ao mesmo tempo que se estuda a psique humana, quem estuda a psique? O ser humano, o homem, que também possui uma psique. Então, é claro que neste olhar, neste estudo, nestas pesquisas, em todas essas produções, vai ter a influência da psique do autor, do pensador. E Jung vai dizer isso. E ele vai dizer algo muito interessante, mais além, que vocês vão ver, a respeito da questão do método da psicoterapia. que, ao seu ver, esse método, quem exerce, quem atua como analista, tem que ter, sobretudo, a questão da humildade. A psique é o objeto de estudo, como também é o sujeito, como eu falei anteriormente. E no parágrafo 277, Jung vai dizer, abre aspas, a psicoterapia é uma espécie de trabalho, de habilidade, e eu a exerço de minha maneira individual. Uma maneira muito humilde, sem nada de particular para mostrar. É bom nunca esquecer que, em psicologia, o meio pelo qual se julga e observa a psique é a própria psique. Por acaso, alguém já ouviu falar de um martelo que bate em si próprio? Na psicologia, o observador é o observado. A psique não é apenas o objeto, mas também o sujeito da nossa ciência. Como estamos vendo, trata-se de um círculo vicioso, e por isso temos de ter uma modéstia incrível. O melhor que podemos esperar é que todo mundo ponha as cartas na mesa e admita. Conduzo as coisas de tais e tais formas, e é assim que as vejo. Aí poderemos comparar as experiências. Esse parágrafo, esse trecho, ele é muito importante, que ele vai ilustrar muito bem isso tudo que eu estou falando até então. E quando ele vai dizer, ainda mais à frente, que existem muitas psicologias. E é importante também aqui frisar, é quando ele diz que as teorias psicológicas não são credos religiosos, não são dogmas, tá? E que sempre vai ter uma influência da psique, desse estudioso, desse pesquisador, do autor. E ele vai dizer, ainda mais na frente, no parágrafo 280, a questão de que Freud, ele tem um olhar mais votado para essa infância, nos primeiros anos de vida. E que esses momentos iniciais têm uma influência muito grande na questão do sofrimento humano, na questão da estruturação da neurose. Jung, ele vai dizer assim, sim, tem a sua importância, a questão da infância, mas não só, não só. Porque a questão histórica, né, de toda a humanidade, toda essa influência, dessa estruturação da psique, não é apenas pautada, não é apenas estruturada pelo inconsciente pessoal, mas pelo inconsciente coletivo, que vai falar também aí de uma estrutura psíquica básica de toda a humanidade, e que tem que levar em consideração a historicidade de toda a humanidade, do ser humano, de todas as suas relações lá atrás, num tempo remoto. Mais um ponto que distancia, né, Jung de Freud, ele vai até dizer, fazer até uma certa crítica a respeito desse termo, né, que Freud deu a uma parte do inconsciente, que ele chamou de Ide. Mesmo assim, quando Jung, ele faz esse contraponto, ele não desmerece, ele não descarta, mesmo porque a sua psicologia, ele tem esse olhar de que alguns seres humanos têm uma ressonância maior com essa psicanálise, com esse pensamento freudiano, e outros não, que vão ter parado e assim infinitamente. Que ele vai dizer que, é, essas psicologias são tão diversas, assim como diversas são as psiques humanas, né. Mais uma vez, Jung, ele pontua isso aqui, ele não é a primeira vez que ele fala isso, mas é algo que tem que estar sempre batendo na tecla. É, algo muito interessante que ele vai trazer aqui também, é, a respeito dessa questão da individualidade do ser humano, a questão de respeitar essa liberdade do paciente, de chamar o paciente para a responsabilidade do paciente, frente ao seu processo psicológico, é, e não impor uma cura, né, impor, é, algo para o paciente. Ou, assim, é lutar com todas as forças para curar o paciente, a todo custo. Ele vai trazer um exemplo muito interessante de um paciente que vai trazer, é, para análise, é, a questão do seu sofrimento, né, da sua neurose compulsiva. Vocês vão ver isso aqui no parágrafo 281. E o paciente, ele vai para a análise e traz praticamente um manuscrito, uma manografia, em que ele fala de todas, assim, as perspectivas, mas tendo como base a psicologia freudiana, de que seria, né, essa neurose, o entendimento desse sofrimento humano, dessa, dessa sua problemática. Jung fica fascinado, que diz assim, nossa, eu não posso nem criticar a sua tese aqui. Está muito bem explicada, né, mas Jung ali, sacando que é aquela coisa ali muito na esfera da consciência, do racional, da explicação intelectual. E aí Jung percebe uma coisa, né, dá um estralo nele e ele pergunta para esse paciente, vem cá. Nesses relatos aí, eu vejo que você coloca aí muitas viagens, uma vida bem confortável, viagens para lá, viagens para cá, e isso tem um custo, né? Qual é a sua renda? O paciente não sabe explicar. É, mas aí você tem um tio que paga suas contas, um tio rico, você recebeu herança, o paciente? Não, não. E ele, como é que você custia, né, como é que você paga todo esse luxo? E aí o paciente, não, eu tenho uma forma, eu tenho uma maneira aí de custear essas minhas viagens. E aí Jung mais uma vez, né, mas, mas como? Como? E aí o paciente confessa e diz, é uma mulher. E aí ele passa, né, para o Jung essa questão, quem é e como e etc. E Jung fica assim perplexo e olha assim, não, mas agora eu entendo, porque você me questiona, você tem toda essa tese aqui, esse manuscrito, e você me questiona por que que você ainda não está curado, já que você entendeu, né, a sua neurose? Mas eu vou lhe dizer por que que você não está curado. Você não está curado devido a essa sua imoralidade, porque isso que você está fazendo com essa senhora é algo imoral, né? E o paciente fica chocado, e diz, como? Mas isso aí você está criticando, e você é um moralista? O que que está acontecendo, né? O paciente rejeita aquilo ali e o Jung, ele vai dizer, não, mas eu vou lhe dizer por quê? Porque isso trata-se de uma reação compensatória e de uma punição à sua atitude imoral, a uma atitude imoral. Isso no parágrafo, no final do parágrafo 282, tá? E aí é claro que o paciente não volta, não tem, né, acordo, o paciente não aceita, e é claro, né, porque até ali ele não quer ver a situação de frente, e ele leva para si a sua neurose. Então, um dos participantes fica um perplexo, né, com essa fala do Jung, com esse relato, e vai dizer assim, mas, professor Jung, isso é análise? E Jung vai dizer, olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou explicar toda essa questão. O homem comete um crime, rouba todas as economias de toda uma vida de uma mulher honesta, só para poder divertir-se. O lugar desse fulano seria a cadeia, e a sua neurose compulsiva providencia-lhe isso. Ou seja, ele vai ter que arcar, então, com o seu, com a sua atitude, né, com a sua atitude unilateral, com a sua atitude, por quê? O inconsciente, ele está dando ali pérolas indicando que algo tem que ser revisto, que essa atitude consciente, ela está totalmente, né, ali, é que não condiz com a saúde, com a autorregulação ali da psique, algo sai do eixo, desequilibra, e o inconsciente ali, através do sintoma, dos sonhos, das fantasias, é, traz ali mensagens com o intuito de proporcionar, dar essa chance, né, para o indivíduo, a questão da autorregulação da psique, e para essa autorregulação da psique, o inconsciente tem que trabalhar em conjunto com a consciência, né, e a consciência com o inconsciente, porque se assim não for, então, não se pode falar de uma autorregulação, porque tem que ter esse diálogo, né, sempre em prol desse equilíbrio psíquico, e aí, é algo que Jung vai dizer mais à frente, ele vai contextualizar, ele vai explicar bem essa questão, e antes de Jung, né, explicar esse aspecto, a questão dessa, dessa atitude do inconsciente, a questão da cura, ou não curar, né, dar essa liberdade ao paciente, um participante vai colocar, a ideia de que a perfeição é altamente indesejável, e a plenitude seria o fim e o objetivo da existência. Professor Jung, é, uma outra questão, a gente ouviu muito pouco a respeito das crianças, e aí eu lhe pergunto, como nós poderíamos identificar, é, justamente o começo dessa formação da consciência, quando é que a gente pode observar, é, a questão desse inconsciente, e o desenvolvimento da consciência na criança, então, é, ele vai dizer, né, que, antes de responder o participante, ele vai dizer, é, eu vou retomar, ainda, o exemplo anterior, para fecharmos isso, para ficar bem claro, e depois, eu respondo a sua questão, é que, com aquele exemplo, eu quis trazer algo muito importante, que é a questão da cura, de não impor essa cura, buscar essa cura a qualquer custo, ou seja, tentar ali, acabar, eliminar, por completo, o sintoma, é, esse, esse médico, ele tem que ter essa humildade, de não impor, e respeitar, a liberdade do paciente, e o que eu quero dizer, é que eu faço o máximo pelos meus pacientes, o máximo, porém, existe um limite, porque, se o paciente, ele tem essa liberdade, tá, de escolher o seu caminho, se o inconsciente, traz a mensagem, e eu como analista, né, codifico, trago aqui, pra você, e o paciente, ele não tem, na sua consciência, na sua, né, nessa esfera da consciência, não tem, é, a capacidade, ou não tem a estrutura, é, não está ali pronto, ou rejeita, né, esse conteúdo, é, uma opção, dele, é uma decisão, dele, mas, eu, enquanto analista, não tenho que fazer o serviço, pra ele, porque, essa decisão, a escolha do caminho, de lidar de frente, com o seu sofrimento, de, de mesmo que doa, ele, buscar, essa cura, ele está comprometido, com o processo, com o seu desenvolvimento, isso faz, parte do processo, não é o analista, que vai fazer, pra ele, o, Jung, ele vai colocar, muito bem aqui, eu ajudo, mas, eu não posso fazer, o trabalho todo, o paciente, se ele não quer, se ele não consegue, lidar com aquela situação, é uma decisão dele, e quem sou eu, pra dizer, que eu tenho que curar, a qualquer custo, porque, pode ser, né, que ali, a natureza, o inconsciente, é a natureza, é, deseja, realmente, que ele passe, por isso, que ele pague esse preço, que ele tenha, que viver, o seu drama, né, e aqui, é muito, muito rico, isso que o Jung vai trazer, vocês vão perceber, e tem uma citação, muito, muito importante, que vai ilustrar, muito bem, isso tudo, que eu estou falando, que é no final, do parágrafo 291, abre aspas, apenas teremos, merecimentos, e desenvolvimento psicológico, assumindo, a nós próprios, como somos, e sendo, suficientemente, sérios, para vivermos, a vida, que nos foi, confiada, nossos pecados, erros, e enganos, nos são, necessários, caso contrário, estaríamos, privados, dos incentivos, mais preciosos, ao desenvolvimento, quando um homem, se afasta, depois de ter ouvido, alguma coisa, que poderia ter mudado, seu pensamento, sem prestar atenção, alguma a essas verdades, nunca, o chamo de volta, porém, acusar-me, de não agir, de maneira cristã, mas, não dou importância, coloco-me, mais ao lado, da natureza, o velho livro, chinês, da sabedoria, diz, o mestre, diz apenas, uma vez, e não corro, atrás dos outros, porque não adianta, aqueles que têm, a verdadeira capacidade, de ouvir, compreendem, e os que não a têm, não ouvirão, então, ele já falou, na conferência anterior, acredito, algo parecido, de que, não temos como, impor e forçar, o desenvolvimento, psicológico, de nenhum ser humano, de nenhum paciente, o analista, ele está ali, como mais uma, ferramenta, para esse desenvolvimento, mas, a chave, para a decisão, quem tem, é o paciente, né, e ele vai dizer, mais adiante, que ele concorda, plenamente, com a fala de Freud, Freud falou, não curar, qualquer custo, e ele estava, absolutamente, certo, e mais adiante, vocês vão encontrar, mais uma citação, vocês prestem, bastante atenção, marque bem, aí no texto, essas citações, que eu estou mencionando, para vocês, agora, a próxima, é do parágrafo, 293, quando ele vai dizer, que, a respeito, da individualidade, é muito importante, abre aspa, o seu campo, deve ser trabalhado, com um arado, que não está bom, o meu, poderia ser melhor, mas, de que, lhe adiantaria isso? Ele não tem, o meu arado, e eu, o tenho, e não posso, emprestá-la, deverá, usar, as suas ferramentas, possivelmente, deficientes, e com elas, trabalhar, suas capacidades, herdadas, quaisquer, que sejam elas, é evidente, que, o ajudo, posso dizer, por exemplo, seu pensamento, é muito bom, mas, há outros campos, em que você, poderia melhorar, se não quiser, ouvir-me, não será aconselhável, insistir, porque, não quero, desviá-la, entende? Então, é isso aqui, tudo isso que, eu estou falando, para vocês, quando ele fala, é, esse é o meu campo, esse é o meu arado, é bom, é ruim, mas, é o meu arado, eu tenho que trabalhar, a minha terra, o meu campo, com o que eu tenho, com as minhas ferramentas, eu não tenho como pegar, dos outros, é algo que é, meu, esse drama, é meu, eu posso buscar ajuda, e, principalmente, se eu realmente, quero essa ajuda, mas, no final das contas, as decisões, o caminho, o que entender, o que não entender, é, parte do paciente, é algo que é, inerente, ao paciente, e aqui, é muito importante, trazer para vocês, e agora, Jung vai responder, o questionamento, a respeito das crianças, e a questão da perfeição, sobre a questão da perfeição, Jung vai ser curto e direto, e vai dizer, eu vou reforçar, e vou dizer, mais uma vez, de que a questão da perfeição, não temos como ser perfeitos, ninguém é bom, a não ser Deus, ele vai mencionar, vocês vão ver, no parágrafo 298, abre aspa, leve a termo, aquilo que está dentro, de suas capacidades, ao invés de correr atrás, daquilo que jamais, será alcançado, ninguém é perfeito, ninguém é bom, a não ser, Deus, aqui, ele fala a respeito, da perfeição, mas, ele vai dizer, a pergunta, né, do participante, da questão da consciência, e do inconsciente, nas crianças, Jung vai dizer, vamos deixar as crianças em paz, porque, a criança, quando ela traz um sintoma, ela vai trazer ali, algo que, fala da neurose, dos pais, a criança, agora sou eu que estou falando, mas, tem outras, em outros textos, Jung, que ele vai dizer, a criança, ela nasce, com o inconsciente, ela é, todo inconsciente, e, mais especialmente, muito ali, é, o inconsciente coletivo, ela não tem, experiência suficiente, para se falar, do inconsciente pessoal, e, à medida, que ela vai se relacionando, com o mundo, e, aí, vai se desenvolvendo, aos poucos, esse ego, né, esse centro, da consciência, é só um parêntese, agora, e, voltando, Jung, ele vai dizer, deixe as crianças, em paz, porque, falar, desse, dessa neurose infantil, falar de sintomas, infantis, vamos ter que olhar, para os pais, então, eu deixo as crianças, em paz, eu chamo a atenção, os pais, e, a psicologia, ela não é apenas, a psicologia infantil, e da puberdade, mas, tem aí, também, a psicologia do jovem, a psicologia dos 35 anos, a psicologia da segunda metade da vida, a psicologia da velhice, só, aí, para vocês entenderem, a complexidade, da, de toda essa questão, da psicologia, falando, apenas, de uma faixa etária, mais uma vez, se for falar, das crianças, e até ali, na puberdade, eu tenho que olhar, mais para os pais, e, mais adiante, é, outros contextos, né, que também, não é desconsiderando, a questão da infância, mas, que, mais uma vez, não vamos olhar, apenas, para o inconsciente pessoal, existe também, aí, a questão, do inconsciente coletivo, e, ele vai dizer, a respeito disso, né, e vai deixar, isso muito bem claro, e, fechando, né, essa discussão, da quarta conferência, é justamente, isso, que Jung, ele vai trazer, os pontos principais, é respeitar, a liberdade do paciente, a individualidade, é, não lutar, a todo custo, por uma cura, se o indivíduo, ele apresenta um sintoma, muito que provável, ele vai ter que lidar, com esse drama, se ele não aceita, né, é, essa comunicação, essa tentativa do inconsciente, em trazer, esses elementos, para se ter um contato, com a consciência, e aí, juntamente, né, consciência e inconsciente, trabalharem juntos, em pró de uma autorregulação, né, psíquica, isso depende, muito, da consciência do paciente, né, desse ego, esse ego, que está comprometido, com o desenvolvimento psicológico, né, como um todo, e é, basicamente, é, essas questões, que são levantadas aqui, eu espero, que tenha ficado claro, para vocês, é, um forte abraço, para todos vocês, que ouviram o podcast, ao Minho Guiana, e que permaneceram, até o final do vídeo, na próxima semana, eu vou trazer, a primeira parte, da quinta conferência, e aí, trago, posteriormente, a discussão, e nós fechamos, a nossa playlist, muito obrigada, por todos vocês, um forte abraço, e até a próxima semana, tchau!